Ele vem para fazer um convite muito especial, porque a OAB, em parceria com universidades e faculdades aqui do nosso município, e também com a Polícia Rodoviária Federal, vai realizar hoje uma palestra muito importante. E ele vem para dar esse recado, primeiramente, boa tarde, como que vai funcionar, o que será essa palestra que vocês estão organizando para hoje? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui, em nome da OAB, na pessoa do nosso presidente, Túlio Magnus, a oportunidade de estar aqui divulgando essa iniciativa da Comacrim, que é a Comissão do Advogado Criminalista aqui da nossa comarca. E gostaria de pedir para que todos que pudessem comparecer nesse evento, vai ser um evento muito legal, o palestrante é o Fábio Henrique Campos, o delegado regional aqui da nossa comarca. Vai ser uma palestra sobre a perspectiva do delegado de polícia a respeito da atuação dos advogados. Então, é muito interessante, a gente fez uma grande divulgação aí nas universidades, todas elas que têm o curso de Direito. E a entrada é tão somente uma caixa de bombom para a campanha da Páscoa Solidária, da OAB. É uma parceria da Comissão de Direitos Sociais da OAB com a Comissão do Advogado Criminalista. Nosso primeiro evento, então a gente espera que seja um grande sucesso. Graças a Deus superamos a quantidade de inscritos e tivemos que mudar o local. Então, eu gostaria até de aproveitar a audiência e a oportunidade para informar aqueles que irão participar que o evento será na Câmara dos Vereadores, no auditório da Câmara, por conta da quantidade de pessoas inscritas. Até agora a gente já tem 122 pessoas inscritas e a expectativa era só de 50. Então, a gente agradece muito a oportunidade e vai ser uma oportunidade única para aqueles que tanto trabalham na área como também para a sociedade civil se aproximar mais da OAB. É uma oportunidade da pessoa conhecer primeiramente a advocacia, conhecer como que atua o direito dentro do nosso município. Para aqueles que já estão estudando, é uma oportunidade de enriquecer mais seus conhecimentos. E para quem ainda tem vontade de entender essa área, é uma oportunidade. A população fica aberta também para ir participar. Exatamente. E aí o nosso evento, ele será às 19h, no auditório da Câmara dos Vereadores. Quem não fez a inscrição ainda e ainda quiser se inscrever, basta comparecê-la no auditório com uma caixa de bombom, que é o que a gente está solicitando como entrada. E será muito bem-vinda a doação e a presença de todos aqueles que puderem prestigiar esse evento da Comacrim e da OAB Subseção Vilhena. E esse chocolate que está sendo doado aí, com certeza, vai ajudar muitas famílias aqui no nosso município. Isso, a gente vai arrecadar e, posteriormente, vai fazer a distribuição de acordo com a necessidade das instituições e dos locais de assistência à comunidade mais carente. É uma forma de fazer aqueles que não têm as mesmas condições, né, que muitos, de poder também ter uma alegria aí, um docinho aí na Páscoa, que é uma data tão especial para a gente. Obrigado, Felipe. Agradecer demais a sua participação. Sempre bem-vindo aqui ao nosso programa e reforçar o convite aí para toda a galera. Eu que agradeço, Joel, a oportunidade. E a OAB está de braços abertos para toda a sociedade civil, para os acadêmicos, e queremos desenvolver um grande trabalho aí para deixar um legado para a sociedade vilhenense. Muito obrigado, Joel. Então, fica o convite para você hoje, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores. Você tem um encontro marcado aí com essa palestra, que com certeza vai ser um diferencial aqui no nosso município, uma iniciativa nova e que, com certeza, já é um sucesso. Era para 50, já são mais de 120 pessoas e eu tenho certeza que vai lotar lá a Câmara de Vereadores.